Vamos ao nosso Olho no Olho, hoje o tema de Rosenbaum Ferreira é o barulho de algumas campanhas políticas. Como se não bastasse os maníacos que temem exucrinar a vida dos trabalhadores com som alto em suas boates ambulantes, o que é proibido por lei, hein? Com possibilidade de apreensão do veículo, agora nos surgem auxiliares e estupradores de tímpano via alto-falantes poderosos que pedem votos para vereadores e prefeitos. Por razões que a falta de bom senso explica, alguns candidatos imaginam que o ouvido de jeito da periferia é penico. Olho no Olho, mesmo que seja durante o dia, é uma importunação estar colocando a criança para dormir ou descansando porque o sujeito trabalha no período noturno e tem seu espaço sonoro invadido por caçadores de voto, normalmente falando abobrinhas inúteis com música de péssima qualidade. A eles, o desprezo e nenhum voto. Nenhum. Nenhum.